O Ministério da Defesa comemorou hoje o Dia Internacional dos Peacekeepers, os Mantenedores da Paz. O Ministro da Defesa, Raul Julgman, participou da cerimônia e destacou o trabalho dos militares brasileiros nestas missões. Os brasileiros dão uma demonstração de profissionalismo, de competência, mas também com a identidade brasileira, que é uma identidade de diálogo, que é uma identidade de aproximação com a população e de procurar sempre contribuir para a paz e a estabilidade nos países onde nós estamos. Ao todo, o Brasil já participou de mais de 30 missões nas Nações Unidas. Atualmente, além do Haiti e do Líbano, o Brasil também possui integrantes nas missões de paz do Chipre, Costa do Marfim, Libéria, República Centro-Africana, Saara Ocidental, Sudão e Sudão do Sul. No Líbano, o Brasil lidera a Unifil, a única força naval atuando pela ONU no mundo. Primeiro comandante brasileiro da Força-Tarefa Marítima, o almirante Luiz Henrique Caroli, falou dos desafios do pioneirismo da missão. Como uma missão pioneira, a gente teve muitas dificuldades, o que aumenta o significado de uma cerimônia como essa. Que não só para mim, como para todos os mantenedores da paz, essa cerimônia, apesar de singela, ela relembra, possibilita a gente relembrar as dificuldades que nós vivemos lá e a contribuição que nós demos para essas missões. Então, realmente é uma data marcante para todos os peacekeepers, todos os mantenedores da paz, e que eu fico muito emocionado e muito feliz de poder ter tido a oportunidade de participar dela. Ao final da solenidade, ex-integrantes de missões de paz com suas tradicionais boinas azuis, desfilaram e prestaram homenagens aos militares pacificadores.